E esse é o nosso embaixador, Gustavo Lima! Quando você me toca não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal Do momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Toma quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de Saudade de cabeceirida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô aqui doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de Saudade de cabeceirida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Eu vou sofrer, mas já você vai precisar de mim Tô a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou me cair Mas já você vai precisar de mim Tô a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou me cair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Eu vou sofrer, mas não vou me cair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Mário Fernandes, estourada, vaguinho! Cadê o amor que você me trocou E falou que era melhor comer Tô vendo que mal começou Que a cara quebrou Já se arrependeu Agora cai de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não Na, 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 não vou Passa lá em casa, tira a minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara e vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a minha cama, vem quebrar a minha cama De novo É a voz, píndia! Como não amar? Galera do Tik Tok! É Mário Fernandes, é calcinha! Cadê o amor que você me trocou E falou que era melhor que o meu? Tô vendo que mal começou Que a cara quebrou Já se arrependeu Agora cai de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não Na, 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 não vou Passa lá em casa, tira a minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa, tira a minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa, tira a minha roupa Cê não tem coragem não Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama de novo Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama de novo É a voz mídia É mansão do forró, cala a luz Aí Diego e Vitor Hugo Ô, musicão Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas Como se duas facas se riscassem procurando um corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando um corte São dois corações disputando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando um corte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando um corte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte Você me pediu pra eu te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou no fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero E me deixando assim Não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Não, 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 não Eu não tinha medo Falando de amor Você me pediu pra eu te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais No meu corpo eu te amei Esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Que eu sei de sofrer por você Não te quero E me deixando assim Não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero, não te quero Oh, 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 oh É uma só no forró e calcinha preta Juntinho falando que eu te amou Oh, 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 oh Não se abriga falando de amor Que eu mesmo sou Mas não é parceiro do Brasil Tamo junto, meu irmão Caronua, capital do forró Faz mídia Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou sozinho e preciso desse amor Seu amor é um sol Sem ele eu não vivo Vem amor Tu és meu paraíso Eu parei de me ver Não vivo sem você Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar E se preparar para o mar A vida é assim Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou frio Estou frio e preciso desse amor Seu amor é um sol Sem ele eu não vivo Vem amor Tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para o mar A vida é assim Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para o mar A vida é assim E o Brasil canta Se preparar para o mar Se preparar para o mar Vamos embora Vamos embora Amor demais Lembro dos momentos Que te amei demais Foi, foi a, foi a fim Só nas mães na praia E eu me perdi Louca por ti Louca por ti Foi a morte mais louca Por ti Como não amar? Amor demais Amor demais Amor demais Amor demais Amor demais Lembro dos momentos Que te amei demais Foi, foi a, foi a, foi a, foi a, foi a, foi a, foi a morte Mas na praia eu me perdi Nunca por ti Foi amor demais, nunca por ti Nunca por ti Foi amor demais, nunca por ti Tá demais Tirado de Caruaru, ao vivo É madrugada e eu estou tão sozinho Tô precisando de você junto a mim Não sei o que você está fazendo agora Se pensa em mim e chora Ou está bem aí O que eu sinto por você é amor Me desculpa por favor Se eu te magoei Eu nunca mais vou te deixar tão sozinha Te acho tão linda Por você me apaixonei Eu queria te dar as estrelas O céu e o mar Poder te roubar Pra ninguém te encontrar Fazer uma danção de amor Cantar pra você Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Não quero mais esse amor dividido O que eu quero é ficar contigo Só me procurar Vai ter que escolher Ai que loucura Grupo Aposta ganha Eu ganho Só não quero apostar nada Você me liga quando é madrugada Embriagado querendo me ver Depois da trança já quer ir embora Inventa alguma coisa pra fazer Não adianta eu sei que está me enganando Que vai dormir nos braços da sua mulher Fim de semana sempre invento um compromisso Eu fico só E eu fico com o resto Bye bye Não quero mais conversa com você Bye bye Procure outro e vem te me esquecer Se possível é Não quero mais esse amor dividido O que eu quero é ficar contigo Só me procurar Vai ter que escolher Quem é que você ama Não quero esse amor dividido O que eu quero Só me procurar Vai ter que escolher Quem é que você ama Eu descobri que tem um outro amor Que todo tempo só me enganou Mas a verdade chega com o tempo Revelando o fingimento Você não presta Agora eu saquei Porque não arco o celular Por medo que ele possa te ligar E não adianta disfarçar Hoje eu vou te desmascarar Você não vale nada Você não tem coração Já descobri a sua A casa caiu A faça acabou Pra mim e pra ele Jurou seu amor A casa caiu Perdeu seu marém Queria as duas Ficou sem ninguém A casa caiu A faça acabou Pra mim e pra ele Jurou seu amor A casa caiu Perdeu seu marém Queria as duas Ficou sem ninguém Alô meu irmãozinho Martínez Santos Pim Fim A noite passa devagar Estou aqui deitado só Sol Sol O tic tac do relógio Me aqueço com o céu e sol Gostaria de saber onde você está Moçam Hoje a noite Você não vai acabar Sozinha Amor Eu sempre estive sozinha Eu nunca me importei Até lhe conhecer E agora você Você me escolhe Como deixá-lo Sozinho Não Como deixá-lo Sozinho Você não sabe O quanto eu quis Te abraçar Tocar seus lábios Beijar Amar você Não sabe o quanto Eu me esperei Dormir com você Hoje a noite Mas o segredo ainda está comigo O meu amor Por você É Demais Tradição Tradição Raifaz Mídia Amor Amor Eu sempre estive sozinha Eu nunca me importei Até lhe conhecer E agora você Você me escolhi Como deixá-lo Sozinho Como deixá-lo Sozinho Sozinho Não se apresenta Como deixá-lo sozinho Não vou Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo Eu não vou Deixá-lo sozinho Não sabe o quanto eu esperei Dormir com você hoje A noite Te amo Alô, Diasis Marques Alô, Felipe Marques Faz vídeo Será que você já me esqueceu? Será que o culpado fui eu? Será que não tem mais jeito Que eu vou ter que te arrancar do meu peito? Por amor A gente deixa o coração se arriscar E fica à beira de um abismo Sozinha Sem saber como voltar Por amor Já fiz de tudo pra não magoar você Eu esqueci da minha vida Dos meus sonhos Só queria te enxergar Mas será que tanto amor Não pode evitar Que você fosse embora Deixando a solidão Entrar por essa porta Pra me fazer chorar Será que você já me esqueceu? Será que a culpada fui eu? Será que não tem mais jeito Que eu vou ter que te arrancar do meu peito? O que é que eu vou fazer? Pra trazer de volta a felicidade O que é que eu vou fazer? Se longe de você meu mundo é só saudade O que é que eu vou fazer? Sem o teu amor e sem o teu carinho O que é que eu vou fazer? Não te prometi verão nem primavera Nem o mundo todo lindo pra você Você sabe que um dia a chuva cai E que o vento forte às vezes faz cair As folhas no quintal Mas se você tem motivos pra sair Me deixar aqui sem me dizer adeus Eu não tenho culpa Se eu pudesse ter o mundo aos seus pães Todo ouro que eu pudesse lhe entregar Eu juro eu te daria Sem falar das cartas que escrevi Das palavras doces que eu já falei Somente pra você Não me diga não Não me deixa aqui O que é que eu vou fazer? Pra trazer de volta a felicidade O que é que eu vou fazer? Se longe de você meu mundo é só saudade O que é que eu vou fazer? Sem o teu amor e sem o teu carinho O que é que eu vou fazer? Se longe de você meu mundo é só saudade O que é que eu vou fazer? Sem o teu amor e sem o teu carinho O que é que eu vou fazer? Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor não vai Ter fim Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Num canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Vai resistir Toca no seu corpo e viaja no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Toca no seu corpo e viaja no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor não vai Não vai ter fim Você é o sonho lindo que eu sonhei Sonhei pra mim Você é o sonho lindo Pode apostar Você é o sonho lindo que eu sonhei Pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Faz mídia daqui com a gente Faça abraço de Assis Como não amar Sensualiza aí de casa Sensualiza aí Com você é bom demais Fazer amor Com você é bom demais Sentir prazer Gosto quando você toca o meu corpo Gosto quando você toca o meu corpo Ai eu fico louca Louca por Por você Com você é bom demais Fazer amor Com você é bom demais Sentir prazer Gosto quando você toca o meu corpo Gosto quando você toca o meu corpo Ai eu fico louca Louca por Por você Vem beijar minha boca Vem me deixar louca Tira minha roupa Vem me enlouquecer Faz amor comigo Quero estar contigo Nesse amor bandido entre eu e você Vem beijar minha boca Vem me deixar louca Tira minha roupa Vem me enlouquecer Faz amor comigo Quero estar contigo Nesse amor bandido entre eu e você Só eu e você Galera da Boêmia Forte abraço Boêmia puro Pau Pemba com moderação E ame sem moderação, hein, Cléviu? Alô, paixão Meu amigo Martinelli Be free Meu amigo Rafael Galera de São Beto Calcinha preta Era tudo lindo sonho Você veio e me amou Lembro dos momentos mágicos Que você me fechou Mas agora tá difícil Você se desligou Como vou viver com isso? Onde vamos parar? Mude, vem me amar Se você me quiser Tem que me dar valor Se me ama Como você diz Mude, por favor Será que vou ter sempre que dizer Que não sou feliz? Não quero perder Vem pra mim Salve o nosso amor Você falava Você falava coisas lindas E colocava lá no céu Me sentia muito amada Mas depois você mudou Me deixando tão sozinha Tão distante, meu amor Quero de volta Quero de volta ao meu passado Onde você me ganhou Mude, vem me amar Se você me quiser Tem que me dar valor Se me amar Se me amar Como você diz Mude, por favor Será que vou ter sempre que dizer Que não sou feliz? Não quero perder Vem pra mim Salve o nosso amor Não quero perder Vem pra mim Salve o nosso amor Obrigada, minha convéria fiel Como não amar você? Como não amar? Teste de disse-me-disse Teste-me-desse Aqui é a mais gostosa do Brasil Abaixa o preconceito É calcinha preta Só você Sabe me fazer mulher Só você Faz tudo o que eu quiser Só você Entende meu coração Enche meu corpo de tesão Vem, amor Vem morrer Te quero, preciso desse Teu prazer E quando você E quando você toque em mim Eu fico toda molhada Te juro, fico logo afim Eu fico arrepiada Abaixa o preconceito, bebê Abaixa o preconceito, bebê Ontem, amor Vem com você Respeita o preconceito, bebê Respeita a nossa história Respeita a nossa história 25 anos Não são 25 dias, bebê Você toque o preconceito, bebê Você toque em mim Eu fico toda molhada Te juro Coisa linda Eu fico arrepiada Olha só, pago o ritá Obrigada, meu querido Eu amo a paga Manzão do corró Que coisa linda, viu? Parabéns Tá perfeito Calcinha preta Olha minha folhinha Lindo, lindo, lindo Direto do seu coração Calcinha Pros corações apaixonados Alô, doutor Yasmin Liga pra mim Eu tenho tantas coisas pra te falar Liga pra mim Vai ser tão bom Nós precisamos conversar Todos sabem que eu te amo Só você e mais ninguém Eu te vejo em qualquer lugar que eu vá E sei também Você anda louco pra voltar Não faz assim Eu me deprimo todo sem você aqui Não faz assim Sem esse amor Meu Deus, o que vai ser de mim? Todos sabem que eu te amo Só você e mais ninguém Eu te vejo em qualquer lugar que eu vá E sei também Você anda louco pra voltar Tente pressa, por favor Dê uma chance ao nosso amor Oh, vem, oh, vem Tente pressa, por favor Dê uma chance ao nosso amor Calcinha preta Toda dor que me invadiu Desde que você partiu Fugiu de mim Você fugiu de mim Como posso acreditar Nas frases lindas Que você me falou Jurás de amor Não quero mais ouvir Nenhuma explicação Você quer confundir Meu coração Sem mentir Eu acho que te amo Mas com tantas mentiras Devo me amar um pouco mais Sem mentir Eu acho que te amo Me deixe tirar suas dúvidas Amar você Escute aqui Porque você Calma e conta logo o que aconteceu Se tem alguém que já beijou Yeah Escute aqui Não é assim Se eu fizer o mesmo Sei que vai sofrer então Vem pra mim Dizer Eu não avisei Eu avisei Calcinha preta Sem mentir Eu acho que te amo Mas com tantas mentiras Eu sempre vou me amar Sem mentir Sem mentir Eu acho que te amo Me deixe tirar suas dúvidas Deixa eu te amar um pouco mais Sem mentir Eu acho que te amo Mas com tantas mentiras Eu vou, eu vou me amar Sem mentir Eu acho que te amo Eu acho que te amo Me deixe tirar suas dúvidas Deixa eu te amar Pra sempre Pra sempre irei te amar Eu acho que te amo Eu acho que te amo A CIDADE NO BRASIL